Eu leio o que marquei Você já não possa crer A cidade foi tomada pelos homens A cidade dos homens Tem gente que consegue ler Mas os outros estão mexes pra ti Eu canto tupiguin Você canta o quê? A cidade está cheia de sons Na cidade dos homens Tem gente que consegue ouvir Mas os outros estão juntos pra ti Vem jogando tudo pra fora A verdade apressa a minha hora Vem, revela a vida que é nova Abre os meus olhos agora Vem, jogando tudo pra fora A verdade apressa a minha hora Vem, revela a vida que é nova Abre os meus olhos E a mãozinha! Eu fico com a escola de Rembrandt Você no nadaísmo de Berlim A cidade está cheia de tinta Na cidade dos homens Tem gente que consegue ver Mas os outros estão cegos pra ti Vem, jogando tudo pra fora Eu monto um paradoxo no palco Você anda zumbando da cruz A cidade está cheia de atores Na cidade dos homens Tem gente que consegue dizer Mas os outros estão cegos pra ti Vem, jogando tudo pra fora A verdade apressa Vem, revela a vida que é nova Abre os meus olhos agora Vem, jogando tudo pra fora A verdade apressa A verdade apressa a minha hora Vem, revela a vida que é nova Abre os meus olhos agora Toda vez que procuro pra mim Algo pra ler, ouvir, olhar e dizer E o Senhor sabe o que eu quero Não, não, não Não me curta a certeza Olha pra ele É essa vida que eu quero Diz Deus é o Senhor Deus Deus Única Natal Embaixão esse vai Vem, jogando tudo pra fora A verdade apressa A verdade apressa Vem, revela a vida que é nova A verdade apressa a minha hora E vem jogando tudo pra fora A verdade apresenta Vem, revela a vida que é nova Abre os meus olhos Agora Abre os meus olhos